Salve amigos, Fabrício falando mais uma vez como é que vocês estão pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Bem, dentro de todas as perguntas que eu recebo aqui através do meu canal no YouTube, uma das que mais me chama atenção é gente preocupada com imposto de renda. Por quê? O day trade ainda é mais tranquilo, mas a partir do momento que você começa a fazer swing trade, adquirir papéis, comprar ações em diferentes níveis de preço, onde você vai ter que fazer cálculos com média aritmética ponderada para calcular custo de aquisição. Você já começa, muitos dos meus seguidores também estão operando opções, você começa a fazer operações de opções no meio da tua carteira, sendo que tem opções que você vai finalizar antes, vai ter lucro, tem opções que você vai deixar virar pó, algumas serão exercidas. E aí, meu amigo, como é que você calcula a posição de carteira e imposto de renda de tudo isso? Essa é uma das grandes dificuldades que eu percebo nos traders. Eu conheci, pessoal, por intermédio do meu contador, eu conheci há algum tempo o programa IRPF Bolsa e fiz a assinatura desse programa e comecei a utilizar para eu testar, porque eu não faço meu imposto de renda, eu tenho PJ, pessoal. Então, o meu imposto de renda, quem faz é o contador. Mas, justamente para eu testar o programa, eu assinei ele há uns 40, 45 dias atrás e comecei a fazer diversos testes. E vou falar um negócio para vocês. Matou, pessoal, todos os seus problemas ou dificuldades com relação ao imposto de renda está resolvido com esse problema, com esse programa. Qual é a única coisa que você tem que fazer? Você tem que pegar suas notas de corretagem e importar para o programa através da área específica aqui. Eu vou importar uma nota de corretagem daqui a pouco para vocês verem. Só. O resto do programa vai fazer tudo. Vai fazer os seus cálculos de posição dentro da sua carteira. Ele vai calcular se você está tendo lucro, se você está tendo prejuízo. Nos meses que você tiver lucro, ele vai já emitir a DARF para você fazer o pagamento do imposto. Tudo separado, day trade, day swing trade. Esse programa também, meus amigos, ele consegue compensar prejuízos anteriores. Porque você pode retroalimentar ele com as suas notas de corretagem. Lá do começo do ano, se você quiser, eu fiz isso para testar. Peguei notas de corretagem lá de janeiro e trouxe para o programa. Ele aceita sem problema nenhum. Outra coisa, prejuízos anteriores, de anos anteriores. Você também pode retroalimentar ele simplesmente especificando através de valores. Quais são os prejuízos que você arrasta de meses, de anos anteriores. Ou seja, todos os problemas que eu procurei, procurei que as pessoas pudessem ter dificuldades com relação à declaração de posições, declaração de imposto de renda. Esse programa vai suprir. Correto, pessoal? Ele tem uma coisa muito importante também, que é um manual extremamente completo. O manual traz todas as informações que você precisa a respeito de imposto de renda, pessoal. Então, até eles citam aqui, olha... Conheça em detalhes como operar o sistema e como o bônus aprenda mais sobre bolsa de valores. Sinceramente, meus amigos, o manual é um curso. O manual do programa, que você encontra ele abaixo aqui, olha... O manual é um curso. Você aprende muito sobre bolsa de valores estudando esse manual. O pessoal está comentando bastante sobre IPO. Hoje eu recebi um monte de pergunta de IPO, por causa do Nubank, né, pessoal? Aqui, olha... Você vai aprender o que é, como que funciona, como que você declara, quanto que é feito, quais são as empresas que fazem... Enfim, meus amigos, é um curso ou manual de instruções do programa. Então, vale muito a pena você estudar, tá joia? É pago? Sim, claro, é pago. Mas agora vem a parte legal, meus amigos. Quanto custa esse programa por ano, pessoal? Que é o que eu estou aconselhando as pessoas a fazerem, né, que é a assinatura anual. Por ano ele sai R$8,00. Por mês ele sai R$8,00, pessoal. Porque a assinatura anual, aqui, olha... R$99,00. Só que tem uma... Eu dei uma apertada nos caras lá e eu consegui desconto para vocês. Eu consegui um cupom de desconto. Então, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição. E você pode acessar o link e solicitar o seu cupom de desconto. Você ainda ganha 10% de desconto nesse valor. Meu amigo, pela qualidade do programa e pela tranquilidade que ele vai te trazer, resolve todos os teus problemas. Tá legal? Então, quem pesquisar aí, se interessar e tiver interesse em assinar, vai no link aqui abaixo na descrição, solicita o cupom de desconto que você vai ter 10% de desconto em qualquer um dos planos, tá? Não precisa ser o plano anual, não. Ah, vou assinar lá um mês para testar, Fabrício. Ok? Vai ter 10% de desconto. E assim sucessivamente. Tá legal? Eu vou importar uma nota de corretagem minha para o programa agora para você ver como é fácil. Quer ver, pessoal? Que legal! Eu já estou aqui no programa agora no meu computador. Eu estou utilizando ele para o Projeto Start. Então, já dou a dica aí, o pessoal que está participando do Projeto Start lá, que é o nosso grupo de estudo de ações e opções. Utilize o programa porque a gente vai fazendo junto as declarações daqui para frente para vocês aprenderem. Tá joia? E qual vai ser o único trabalho, pessoal? Veja que legal! O único trabalho que você tem é você vir aqui, olha, em Importar Ordens e colocar dentro do programa as suas notas de corretagem. Então, eu já baixei uma nota de corretagem do pregão de ontem. Olha lá como é que funciona. Você vem em Importar Ordens. Você coloca aqui, pessoal, as primeiras três letras do CPF porque, às vezes, o PDF vem com senha para abrir, tá? E a senha é as três primeiras letras do CPF. Então, você coloca as primeiras três letras do CPF e clica em Clicar aqui para Importar. Agora, vamos procurar lá onde é que estão as notas, olha. E você tem que separar, tá, pessoal? Tem que pôr corretora. Então, você pode mandar várias notas de uma vez só, mas sempre de uma mesma corretora, porque o layout da nota é diferente e o programa pode ser perdido. Então, vamos clicar nessa nota aqui, olha, que é uma nota de ontem, do pregão de ontem, tá? Abrir. Olha, ele já está processando o arquivo da nota de corretagem. Está processando a nota. Segmento Bovespa, uma página, tudo ok. Tudo certinho. Ok. Olá, pessoal. Já apareceu lá as Ambeves ali que eu negociei, as opções, né? Ok. Então, você clica em Clicar aqui para concluir a importação. E ok. Olha lá, ordens importadas com sucesso. Pronto, pessoal. O único trabalho que você precisa ter é esse. Colocar as suas notas de corretagem dentro do programa. A partir daqui, ele vai te dar todas as notas que você subiu para o programa, ele vai te mostrar. vai te dar os resultados teu mês a mês, na semana, no ano. Vai te dar todos os detalhes de imposto de renda, se você tem que pagar, se você não tem que pagar, quanto você tem que pagar. Vai te dar análises comparando o desenvolvimento da tua carteira, se você está ganhando, se você está perdendo. todos os detalhes, o programa vai te dar sozinho. Basta você colocar as ordens aqui. Agora, é claro, né, meu amigo? Dá uma estudada no manual de instruções para que você não seja um bobalhão nessa história aqui. Você tem que entender o que você está fazendo. E isso é importante para todo mundo que está na bolsa. Valeu, pessoal. Foi dada a dica. O link para você pedir teu cupom de desconto está aqui abaixo. Um grande abraço. E até a próxima. Tchau, tchau.